Item 6. Relatoria Senador Jéssica Mata. Ele não se encontra. Vamos aos itens 7, 8 e 9. Relatoria Senador Flávio Arnes. Item 7. Terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 419 de 2010 aprova o ato que autorga a autorização à Associação Cultural Abateaense para executar serviço de radiofusão comunitária na cidade de Abateá, Estado do Paraná. Item 8. Terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 423 de 2010 aprova o ato que autorga a permissão à Moriá FM Limitada para explorar serviço de radiofusão sonora em frequência modulada na cidade de Floraí, Estado do Paraná. Item 9. Terminativo. Projeto de Decreto Legislativo 424 de 2010 aprova o ato que autorga a permissão à Rádio Brasil Sul FM Limitada para explorar serviço de radiofusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Mariana, Estado do Paraná. Com a palavra o nosso senador, vice-governador do Estado do Paraná, senador Flávio Arnes. Sr. Presidente, os relatórios dos três itens lidos são favoráveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.